Não importa o terreno pra quem vai de Nissan Inovação e tecnologia, todo mundo vira fã Se a Nissan é party queen, seu novo carro está aqui Uma escura inteligente, só vantagens pra você Design surpreendente, o carro que você quer ter Se a Nissan é party queen, seu novo carro está aqui Excelência em paus, venda, garantia japonesa Pra que ficar na dúvida, a sua escolha com certeza Se a Nissan é party queen, seu novo carro está aqui Tem novo, enxergo e novo, tem conforto e qualidade Quem compra, compra de novo, a melhor concessionária da cidade Se a Nissan é party queen, seu novo carro está aqui Comenta, 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 comenta,enta Obrigado.